Música Meu Deus, bela jogada, hein? Já tá melhor que o Fallen, Baiboatos Não tem como Olha o time Realmente só o Quinzão e o Pau E o Caju aí tá ajudando, velho, olha aí, ó Olha, que isso Que isso Que que é isso Que que é isso, cara Alguém me explica O que ele fez, ele ficou defusando Correndo, mano, dançando a dança Do Siri, velho Mano, nunca vi isso Na minha life E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?